Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, espero que estejam todos bem Estamos mais uma vez aqui na Líder, na Chevrolet Líder E estamos aqui com a Montana de Test Drive Eu ia pedir para tirar essa Montana daqui Para a gente filmar um pouquinho mais ali Com mais espaço Mas o que eu quero mostrar, acho que vai dar para vocês verem A gente tem aqui uma Montana Premier na cor preta Beleza, até aí já mostrei para vocês a cor preta Mas muita gente viu aquela Montana Prata Lembra da Montana Prata, cheia de acessórios? Inclusive foi instalada a capota elétrica Galera, aqui nós temos a Montana de Test Drive Com essa capota elétrica Mas muita gente não gostou do Santo Antônio lá, daquela Montana Prata Então a gente vai mostrar o Santo Antônio Com essa capota elétrica Olha como ficou bravo A Montana preta Com a capota elétrica Óbvio, né? A gente tem a capotinha elétrica aqui Como vocês podem ver Ela está fechada, ela está trancada Não tem como abrir para vocês Mas vocês já viram o funcionamento da capota elétrica Mas deixa eu vir para trás aqui Pegar o máximo que eu consigo Olha como ficou linda a Montana preta Com o Santo Antônio que vocês gostam Que é aquele do lançamento dela E mais a capota elétrica Pode ser que a capota muita gente não utilize Não goste e tal De repente acha muito caro Pelo valor da capota Pela quantidade de vezes que vai abrir e fechar Eu acho que ficou um design muito legal Olha de cima Olha que top que ficou Eu queria muito ver na cor preta Essa aqui ficou sensacional E detalhe, eles colocaram Um outro acessório Que eu faria também A capota Que quem a decidisse ia colocar Ela não era meu bolso Mas com certeza Esse Santo Antônio viria Esse aqui Que é bonito pra caramba E uma outra coisa que viria também É a nomenclatura Chevrolet Em Cromo Fumé Né A gente viu lá na prata Que ela é em Black Piano E aqui ó Ela é em Cromo Fumé Olha como é que ficou Irada também Porque se você botar Black Piano Não ia ficar muito Não ia aparecer muito Mas essa Cromo aqui Rapaz Eu gostei demais Cê é louco Olha Essa no Cromo Ficou Sensacional Só faltou os tribo Né Os tribo Padrão Acho legal Mas Ficou muito top Cara Eu não vou pegar a chave dela Porque vai dar muito trabalho Mas ficou muito Muito da hora Olha isso Cara Muito da hora Eu não sei se dentro Tem algum outro acessório Vendo aqui por fora Não tem Tá Se tiver Soleira Mas ficou Muito da hora Essa Montana Preta Rapaz Eu fiquei namorando ela um tempão aqui Desde a hora que eu cheguei Eu fiquei namorando ela Eu falei assim Cara Ficou muito da hora Agora eu não sei se é a mais bonita E a prata Se é a preta É só ser essas duas cores que eu gosto Prata ou preta Não curti a branca Não curti a vermelha Não curti a verde Mas a preta E a prata Cara Olha como ficou perfeito O casamento Disso aqui Ficou muito da hora Eu tava maluco Ficou muito da hora Pô Só um detalhe Assim que eu queria Exatamente assim Eu acho que eu colocaria A capota elétrica Eu gosto da lona também A lona Não é tão prática Tá A elétrica É mais prática Pra você abrir E fechar E colocar as coisas Porém Você não consegue Usar o multiboard Com a capota elétrica Então isso É o que me faria Pensar se realmente Vale a pena ou não Talvez eu não colocaria A elétrica Por causa do multiboard Que eu acho que é mais Que eu utilizaria mais O multiboard Do que a capota elétrica Mas Rapaz Que ficou bonito Ficou mano Ficou muito da hora Ó Muito da hora Deixa eu fazer um Um aqui de cima Ver se vocês conseguem ver Ó Ó Porra Ficou muito da hora Eu queria ver ela Na cor prata Ficar muito top Também Mas é isso aí Uma outra coisa Que eu faria Meti um Cromo aqui também Pra escurecer Cromo não Cromo já é né Um Um Escurecimento Desse cromado aqui Escurecimento No turbo Aqui também E o escurecimento Aqui na montana Na verdade Tem muito nome Aqui né mano Tem chevrolet Tem premier Tem turbo Tem montana Mas na verdade A vontade que eu tenho É de arrancar isso aqui Arrancar o turbo Arrancar a montana E deixar só o chevrolet Acho que ia ficar Bem mais bonito Parece até uma Porta de propaganda Cara O que vocês acham? Escurecia também A lanterna traseira E aí escurecia A lanterna aqui Frontal também Ia ficar Apesar de que Dentro já é preto Mas dava uma escurecida nele Pra ficar topzera Bem Beleza E aí galera O que vocês acharam? Ah isso aqui também Sumirica isso aqui Jesus do céu Escureceria isso aqui também Pra sair com esse troço Do lado aí O que vocês acharam? Ficou bonito Ou não ficou bonito Esse Santo Antônio Com a capota elétrica Na cor preta aqui Da nossa montana Hein? Bom galera É isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo Até o final Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau